Olá, meus queridos, sejam bem-vindos na reflexão que está vindo aqui. Escuta, o meu ex já está até casado, só que ele fica dando em cima de mim, dando em cima de mim. O que eu faço? Eu conto para a mulher dele, eu faço uma denúncia contra ele. O que eu faço? Vamos acompanhar? Roda a vinheta. E vamos então à pergunta dela, que diz assim. Boa noite, André. Pai da minha filha não cansa de dar em cima de mim, mesmo casado. Já xinguei ele. Devo fazer alguma denúncia ou mostrar a conversa para a mulher dele? Tem gente que é fogo, né, gente? Fogo. Os caras às vezes se acham, né? Tem cara que se acha, tem mulher que se acha, tem gay que se acha, tem hétero que se acha, assim por diante. Já xinguei, devo fazer alguma denúncia, mostrar a conversa para a mulher dele. Eu acredito que fazer denúncia não seria a alternativa mais adequada nesse caso. Em outros casos, onde a pessoa está te ameaçando, é evidente que é a denúncia. Evidente. Agora, nesse caso específico, até porque é o pai da sua filha e tal, eu acredito que você deveria falar primeiro assim. Olha, o negócio é o seguinte. Primeiro, você deveria se armar. Se arme primeiro. Não faça como algumas pessoas ingênuas e bobinhas por aí fazem. Eu alerto a pessoa, depois eu quero pegar as provas. Depois que o cara já apagou tudo, aí ele começa a inverter o negócio. Então, primeiro, eu tenho que ter provas claras de que ele está dando em cima de mim, de que ele fica me cantando. Tem que ter aquela coisa assim, sabe? Incontestável. É incontestável. Então, juntei ali um punhado de provas. E o cara, às vezes, ele é tão, sabe? Se acha tanto que ele nem se liga que ele está dando tanta prova porque ele acha que não dá em nada. Tem gente que se acha tanto que acaba acreditando que nada, não dá problema nenhum. É assim que acontece, por vezes, com pedófilos. Ele se acha tanto que ele acha que ele pode continuar abusando, que vai continuar e que não vai dar nada. E, graças a Deus, dá. Chega uma hora que dá. Uma hora o bicho vai pego, vai para a cadeia e lá ele vai virar noivinha. Pedófilo na cadeia vira noiva. Você tem provas. Juntou isso. Vou fazer denúncia? Vou fazer denúncia. O que eu falo? Eu falo para ele. Escuta, querido, o negócio é o seguinte. Você me irritou demais. Eu já te xinguei, inclusive. Então, infelizmente, como você parece não me ouvir, talvez porque você se acha demais, talvez porque o não tem homem que também é tão machista que ele não entende o não da mulher. Não é não. Então, ele não entende. Ele acha que a mulher está fazendo charminho, que no fundo, no fundo, ela está louca para ficar com ele de novo. Então, como você não entende que o não é não, eu tenho todas essas provas aqui. Então, se você continuar com essa palhaçada, eu vou apresentar tudo isso daqui para a sua esposa. E olha que eu estou falando isso porque eu já deveria ter mostrado para ela. Só que aí poderia soar como se eu quero estragar o seu casamento. Você é tão trouxa. Eu falaria desse jeito para ele. Você é tão trouxa e você se acha tanto que talvez você acreditasse que eu quero estragar o seu casamento porque eu sou louca por você. Não, eu tenho o ranço de você. Eu quero que você... Não vou falar que eu quero que você se lasque porque eu quero ou não ser o pai da minha filha. Por isso que eu estou tendo essa consideração, inclusive, de estar falando com você, ao invés de ir lá e mostrar para ela quem você é. Então, o negócio é o seguinte. Ou você para com essa palhaçada ou eu vou mostrar para ela. Então, vamos fazer o seguinte. Você é pai da minha filha. Então, você deveria ter vergonha na sua cara e parar com essa palhaçada. Vamos parar? Você vai parar com isso? Tem gente que é só assim, minha querida. Vou dizer uma coisa aqui para vocês. Tem gente que só na hora que você rosna para ele é que ele assusta. Enquanto você ficar em... Tem gente que só vai entender, mudar de postura quando a gente der uma bela de uma rosnada. Não é nem rosnar. O que o urso faz? Qual que é? O urso o quê? O cachorro rosna. A galinha cacareja. E o urso faz o quê? O urso faz o quê? O urso faz... Qual som está aqui? É isso mesmo. Qual som que o urso faz? Rugindo. Ele ruge também. Então, tá. Então, tem gente que só vai entender quando você rugir feito um urso. Não, o cachorro rosna, né? O urso ruge. Você vai rugir feito um urso. Sabe aquela coisa de desenho? Que o urso está rugindo ali e o cabelo da pessoa até voa para trás? Mas tem gente que só entende dessa forma. É igual aquele cara que ele desce do carro cheio de barra. Pega ele. Você está pensando no quê? Aí o cara do carro da frente desce. É um homem de dois metros de altura. Ah, não. Desculpa aí. Desculpa aí. Só recua quando você mostra a força. Tem gente que só recua quando você mostra a força. Esse cara que saiu cheio de marra do carro, ele recuou porque o outro tem dois metros de altura. Mas se fosse um franzino, se fosse uma mulher no carro, ele cresce para cima. Ele grita, ele esbraveja. Ele se acha no direito de dar um soco no carro do outro. Olha lá, se não der no cara. Se for mulher, então, ele quer... Quanto mais aflita a mulher fica, maior ele se sente. Então, tem gente que a gente tem que aprender a rugir. A gente pode ter tentado falar com civilidade antes. Só que depois chega um momento que a gente tem que aprender a falar... Colocar os pingos nos is. Se não, bem, a pessoa não muda, infelizmente. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Lembrando a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço. Tem as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL